No início, senhores, lote número 1, lote número 1 tem um Audi, um Q3 2.0, no modelo 2015, Audi Q3, lote número 1, tem uma oferta inicial no Audi para 84 mil reais, 84 no Audi Q3, eu tenho uma oferta de 84, 84, 84, 84 mil pelo Audi Q3, eu tenho uma oferta autorizada à venda, alguém mais sem interesse nesse Audi, alguma oferta superior a 84 mil no Q3, 84 mil, uma. 84 mil reais pelo lote número 1, 2, 84 mil reais, alguém mais? 84, 500, 84, 500, 84 mil e 500, no Audi Q3, eu tenho um lance de 84, 500, 85, 85 mil, 85 mil reais pelo Audi, eu tenho uma oferta para 85, 85 mil reais no Audi, uma, 85 mil reais no Q3, lote número 1, 2, 85 mil reais, alguém mais? 85 mil, 85 mil, é venda. Professores, alguém mais sem interesse no Cruze, 74 mil e 700, 74 mil e 700, 74 mil e 700 no Cruze, uma, 75 mil e 200, 75 mil e 200, o lance agora de 75 mil e 200, 75 mil e 700, 75 mil e 700, 75 mil e 700, 75 mil e 700 pelo Cruze, lote número 2, 76 mil e 200, 76 mil e 200 no Cruze, o lance para 76 mil e 700, 76 mil e 700 pelo Cruze, uma, 76 mil e 700, 76 mil e 700, o lance agora do Cruze é de 76 mil e 700, 76 mil e 700 pelo Cruze, uma, 77 mil e 200, 77 mil e 200, agora do Chevrolet Cruze eu tenho 77 mil e 200, 77 mil e 700, 77 mil e 700, 77 mil e 700 pelo Cruze, lote 2, uma, 77 mil e 700, duas, 77 mil e 700, é venda. Próximo lote número 3, um Chevrolet, um Onix, um 0, LT, ano modelo 2019, Chevrolet Onix, lote 3, tem uma oferta inicial de 39 mil reais, Onix, 39 mil reais pelo Onix, lote número 3, tenho 39 mil e 500, 39 mil e 500, eu tenho no Chevrolet Onix, o lance é para 40, 40 mil, 40 mil reais, Onix, eu tenho 40 e 500, 40 mil e 500, do Onix, lote 3, tenho 40 e 500, 40 mil e 500 pelo Onix, eu tenho uma oferta e já posso vender para 40 e 500, 40 mil e 500 Onix, Alguém mais? 41, 41 mil, 41 mil reais pelo Onix, lote número 3, tenho 41, 41 e 500, 41 e 500, está no online, eu tenho uma oferta para 41 e 500, 41 mil e 500 no Chevrolet Onix, uma, 41 e 500, do lote número 3, duas, 41 mil e 500, alguém mais? 41 e 500, vendido. Vamos para o lote número 64, senhores, nós temos um Chevrolet Onix, ano 2017, modelo 2018, tem oferta no valor de 28 mil e 200, 28 mil e 200, eu tenho 28 mil e 700, eu tenho 29 mil e 200, 29 mil e 200, e quanto mais eu tenho 29 mil e 200, 29 mil e 200, eu tenho agora 29 mil e 700, 29 mil e 700, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 29 mil e 700, senhores, eu já posso vender, 29 mil e 700, eu tenho agora, 30 mil e 700, 30 mil e 700, a oferta online, pode ser 30 mil e 700, 30 mil e 700, e quanto mais eu tenho 30 mil e 700, 30 mil e 700, uma, 30 mil e 700, 30 mil e 700, eu tenho, vou vender, eu tenho agora, 32 mil e 700, eu tenho agora, 30 mil e 700, eu tenho agora 32 mil e 200, 32 mil e 700, uma 32.200, senhores, eu tenho vou vender, eu tenho agora 32.700 32.700 e quanto mais eu tenho 32.700 32.700 uma 32.700, senhores, eu tenho vou vender a Chevrolet Onix eu tenho agora 33.200 33.200, a oferta online eu tenho 33.200 33.200 uma 33.200, senhores, eu tenho eu vou vender a Chevrolet Onix ano 2017, modelo 2018 33.200 duas 33.200, senhores alguém mais 33.200 vendido online passamos ao loto 70 Volkswagen novo gol 1.6 City ano modelo 2013 novo gol loto 70 tem um inicial no gol para 21.300 21.300 pelo gol eu tenho uma oferta em estou autorizado a venda por 21.300 21.300 eu tenho 21.800 pelo loto 70 21.800 alguém mais 21.800 uma 21.800 pelo gol 21.800 21.800 é venda próximo lote é o 90 é um Volkswagen um Space Fox Trend 2011 modelou 2012 Space Fox lote 90 eu inicio com 18 mil reais na Space Fox 18 mil reais na Space Fox trem de lote 90 eu tenho 18.500 18.500 18.500 pela Space Fox eu tenho uma oferta 19 19 mil reais o lance agora na Space Fox eu tenho 19.500 19.500 pela Space Fox lote 90 eu tenho 19.500 e estou autorizado a venda por 20.000 reais 20.000 eu tenho alguma oferta e já posso vender a Space Fox por 20 20.500 20.500 do lote 90 eu tenho 20.500 20.500 na Space Fox uma 20.500 pela Space Fox duas 20.000 21 21.000 21.500 21.500 21.500 no lote 90 do nosso leilão uma 21.500 pela Space Fox duas 21.500 21.500 vendido